Devagar Escuta o que eu vou lhe dizer Um minuto de sua atenção Com minha dor não se brinca Já disse que não Com minha dor não se brinca Já disse que não Devagar Devagar com a dor Teu santo é de barro E a fonte secou Já não tens tanta verdade pra dizer Nem tão pouco mais maldade pra fazer E se a dor É de saudade E a saudade é de matar Em meu peito a novidade Vai enfim me libertar Devagar Devagar Esquece o tempo lá de fora Devagar Esqueça a rima que foca Escuta o que eu vou lhe dizer Um minuto de sua atenção Não Com minha dor não se brinca Já disse que não Com minha dor não se brinca Já disse que não Devagar Devagar com a dor Teu santo é de barro Teu santo é de barro E a fonte secou Já não tens tanta verdade pra dizer Nem tão pouco mais maldade pra fazer E se a dor É de saudade E a saudade é de matar Com meu peito a novidade Vai enfim me libertar Devagar Todчески roc plantas Amor É da sécurité Medgar Sai